Mãe 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 Me dará disposição Para aprender-te Me dará disposição Para mergulhar No mar da oração Mais uma vez Pai Eu quero estar levado Por tua dimissão Ouvir tua palavra E entender Vou suprer Mesmo Apesar-te não O que quer De mim Eu não É melhor Renovo O que eu quero é Renovo Pra se sentir de novo De novo Renovo O que eu quero Renovo Pra ter um brilho no rosto De novo Eu não Eu não vim aqui Pra te servir Pra te servir Renovo O que eu quero Renovo Pra te sentir de novo De novo De novo De novo Renovo O que eu quero é Renovo Cadê o fim do remorso de novo? E eu amamos, Senhor E cantando o ar e clave E cantando o remorso de novo Se deram na casa bem Tem o remorso, tem Toca-me, toca Esse é o Teu momento Nem mais um passo darei Nada farei sem Ti Toca-me, toca-me Nem mais um passo darei Nada farei sem Ti Toca-me, toca-me Nem mais um passo darei Nada farei sem Ti Tem renovo na casa bem 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 Renovo na casa bem Renovo na casa bem Renovo na casa bem O que eu quero é renovo Pra ter um gringo no rosto De novo Eu preciso de renovo Tem renovo na casa bem Nem mais um mês Tem renovo na casa bem